Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer aqui... Repararam? Eu já tinha postado, tá certo? Nas redes sociais e foi top demais. Quero agradecer aí o pessoal que me ajudou a escolher, os meus amigos e minhas amigas aí que ajudaram a escolher aqui. Eu estava muito indeciso, apesar que eu achei esse bem melhor. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma sobremesa maravilhosa, uma delícia de abacaxi. Eu já tenho até uma delícia aqui de abacaxi, tá? Mas é com chantilly e essa não, essa é com creme e uma ganache por cima. Maravilhosa! É top demais essa sobremesa. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso, tá? Vídeozinho aí, segunda, quarta e sexta-feira. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, tá certo? Assim como minhas redes sociais também, para você que quiser ser meu amigo lá também, tá certo? Então, sem muitas demoras, vamos lá para a nossa sobremesa. Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, um abacaxi inteiro, cortei em cubos, tá? Vamos colocar primeiro o nosso abacaxi. E o nosso açúcar. Pronto, só. Vamos levar ao fogo, tá? Não precisa de água. Vamos deixar ferver que o nosso abacaxi vai soltar bastante líquido. Pronto, ó. Já está ótimo, tá? Eu não vou deixar secar muito, porque o açúcar aqui com o caldo do suco do abacaxi já está engrossando. Ó. Fica num caramelo. Então, eu vou deixar nesse ponto, que eu quero que fique bastante saborosa a minha sobremesa, tá? Está descendo devagar, tá vendo? Pronto. Esse é o ponto. Agora eu vou reservar, deixar descansando aqui, enquanto eu faço o nosso creme. Para o nosso creme, nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, tá? De 200 gramas. Meia caixinha, aquela caixinha de 395 gramas. Nós vamos precisar de meia caixinha. Minha xícara tem 200 ml de leite integral e duas colheres de sopa de leite em pó integral. Vamos colocar aqui o nosso leite. Nosso leite condensado. E o nosso leite em pó integral. O creme de leite nós não vamos colocar agora, tá? Vamos fazer logo o creme. Quando estiver finalizando, eu coloco o creme de leite. Vamos misturar. Nós vamos pegar agora, meia xícara de leite e uma colherzinha de sopa de maisena. Vamos misturar. Vamos acrescentar. Vamos dar mais uma mexida. Pronto. Agora vamos levar ao fogo. Agora é só mexer pra não deixar empelotar a nossa sobremesa. Até engrossar, tá? Não é tanto engrossa. O carro da maisena não é tanto engrossa. Pronto. Já está bem grossinho. Olha como está bem grossinho. Agora nós vamos colocar o nosso creme de leite. Vamos continuar mexendo só um pouquinho, só pra encorpar. E pronto. Vamos desligar. Pra levar pra forma. Vamos colocar o nosso creme. Depois que colocamos o nosso creme, agora nós vamos colocar a nossa calda de abacaxi. Olha pra aqui como é que está a nossa calda. Olha pra aqui como é que está essa calda. Já imaginou como é que está? Vamos colocando. Eita, que cheiro. Está muito cheiroso, viu? Está muito cheiroso. Eita. E aí Vamos reservar, tá? Só escorado aqui, ó Só pra sair a temperatura do ar quente, tá? Para a nossa ganache eu tenho o restante da meia caixinha de leite condensado Uma xícara de 200 ml de leite integral Uma xícara de 200 ml de nescau E uma colher de sopa de leite em pó Vamos colocar o nosso leite Vamos colocar o nosso leite condensado Colocar o nosso leite em pó E o nosso achocolatado Vamos mexer antes de levar ao fogo, pra misturar O mesmo processo do nosso creme Vamos mexer E quando chegar naquela consistência bem grossinha Desligamos Olha Pra gente escutar ele assim, ó Pegando embaixo Porque já tá bom, já, tá? Só mostrar como é que fica Bem grossinho, ó Já vamos em seguida levar Para a nossa forma Olha, uns minutinhos que passou ali, ó Reservado já criou consistência, já Vamos colocar a nossa ganache por cima Vou deixar aqui o restinho Porque a panela é minha Hum, olha Pronto Agora eu vou deixar esfriar, tá? Vou fazer aquele mesmo sistema Deixar esfriando Desfriar um pouquinho Eu levo na geladeira, tá? Umas duas, três horinhas aí E tudo de bom Só se servir Daqui a pouco a gente volta Vamos ver como é que ficou Umas duas, três horinhas aí Umas duas, três horinhas aí Umas duas, três horinhas aí Deixa eu aumentar com essa aqui Meio, ó Quero ver se tá bom agora Hum Vamos ver, né? Olha Hum Vou experimentar de novo Para ter certeza, viu? Olha o creme Olha o creme Olha os pedaços do abacaxi Olha os pedaços do abacaxi Isso é uma sacanagem, né, meu? Vamos aqui Cuidado para não manchar minha comida, né? Tudo de bom O caldinho Acho que é o mais gostoso Acho que sim Daqui a pouco eu vou deixar de trabalhar de táxi Para vender sobremesa, meu filho Abrir um comércio aqui para mim E vender sobremesa Porque o negócio tá um bicho Quero agradecer A minha amiga Meu amigo Que está assistindo até agora É uma honra, tá certo? Muito grande Em poder estar fazendo Receitinha dessa aí Para você, tá certo? Muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser, né? Tchau, tchau